Olá e bem-vindo ao Workshop de Implantação do Intune para Educação. Meu nome é Carlos Brito e sou parte do time de produto do Intune para Educação. Esse vídeo é o módulo 1, Introdução. O intuito desse Workshop é de acelerar sua capacidade de implantação do Intune para Educação e proporcionar gerenciamentos básicos para seus dispositivos Windows 10 e iPad. Trabalharemos para atingir esse objetivo primeiro te informando sobre o processo completo de implantação e te deixando informado sobre os materiais que podem te ajudar na sua jornada de aprendizagem. Vamos rever a agenda. Nossa abordagem para a realização desse Workshop é por meio de explicações e demonstrações, o que normalmente nos referimos como explicar e mostrar. Primeiro explicamos a área de assunto e depois mostramos para você como funciona. Esse Workshop inclui oito módulos, incluindo essa introdução. Depois falaremos sobre fundamentos do Azure Active Directory e Microsoft Intune, configurações, gerenciamento de configurações, gerenciamento de aplicativos, registro de dispositivos, gerenciamento e relatórios e por final daremos um resumo de tudo o que cobrimos dentro desse Workshop. Essa será a logística do Workshop. Como mencionei anteriormente, existem oito módulos. Cada módulo consiste de um ou mais vídeos. A URL da apresentação e vídeo estão mencionados nesse slide. Recomendamos que visualize os módulos inicialmente em ordem e depois os revise baseado em sua necessidade. Vamos dar início ao módulo 2, Fundamentos do Azure Active Directory e Microsoft Intune. A URL do Azure Active Directory e Microsoft Intune. A URL do Azure Active Directory e Microsoft Intune.